Alô, confiores, bem-vindo ao podcast Homem Realista, eu sou o SpideMoss, estamos aqui com o Besouro. Olá, Spide, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para os confratos que estão ouvindo a gente. Tive uma ausência um tanto grande dos podcasts, mas alguns eventos da vida que a gente tem que atender, mas a intenção é ir voltando aqui, à medida que o Spide for chamando e que a gente vai conseguindo também, e aí vai fazendo conteúdo, vamos botar isso aí, porque eu tenho certeza que tem bastante confrato que ouve e acompanha os casts, então é importante esse trabalho do Spide, então tem que contribuir. Bom, e hoje a gente vai falar do caso da mãe solteira que foi se aventurar no Tinder. O que você acha disso, Besouro? Ó, primeiro, eu por incrível que pareça, eu sou meio que a favor desses aplicativos de namoro, que não sei o que, né? O Badu mesmo é o precursor do fight entre gente feia, é um negócio louvável. Mas vamos falar do Tinder aí, que foi o caso, né? Resumindo bem a notícia aí, provavelmente o Spide vai deixar aí também o link aí para o pessoal acompanhar, para os confrates, e foi o seguinte, ela é mãe solteira, colocou no perfil do Tinder que ela era mãe solteira, e simplesmente ficou tomando bota dos machos que apareciam por lá. Mais ou menos isso. E, assim, resumindo bem sucinto, né? E ela não gostou, porque, pô, o fato de eu ser mãe solteira não deveria ser algo que impedisse a ter acesso aos machos, né? E eles deviam ser mais legais comigo, ou algo que o valha. Ok, vamos lá. Primeiro, uma coisa legal da notícia que eu vi foi que ela falou que ela teve num dia 87 matches, né? Que fala, é, que é o coraçãozinho lá, para chamar para conversa. Cara, eu, tá certo, como eu já falei, eu não sou nenhum do Juan, né? Eu sou aí do time dos fracos de feição, né? Eu nunca neguei isso. Mas, porra, eu conseguia um match naquela porra. Eu já tive o perfil do Tinder há mil anos atrás, eu tinha essa porra. E não conseguia um match, não conseguia porra nenhuma. E eu era solteiro, desimpedido, né? Aquela porra toda. E pau do meu rabo, não vinha nada. Agora, porra, tomou 87 matches num dia, e ela fala que ela não tem acesso ao mercado do relacionamento, né? Vamos pôr assim, né? E eu acho um pouco contraditório, até pela quantidade de matches. Outra coisa que tem que ser pontuada, e essa notícia não falou, mas a gente deduz isso, né? Pelo tempo de real, né? Que a gente vai agregando. Exato. Quais são os tipos de homens que essa mulher foi atrás? Você tá no Tinder, mulher? É. Ela vai mirar no mais alto que dê atenção pra ela. Até aí, não tem... Não vejo o problema, querer o melhor macho, ou o que ela prefira, né? Vamos pôr assim. O problema é não se situar. Gente, uma pessoa... E eu falo homem e mulher. Porque na notícia ela fala que há homem com filho, as mulheres aceitam mais. Isso é relativo. Na verdade, isso infelizmente, ou felizmente, enfim, é um fator que te diminui, vamos pôr assim, o valor do seu capital erótico, né? Dentro desse mercado, né? Dos relacionamentos. E eu indico muito o livro com frades. É que é aquela coisa, é que empurra de direito autoral, fica difícil colocar isso lá na livraria da Real. Mas, gente, o capital erótico é o livro da década. Eu esqueci o nome da autora. Leiam. E assim, vocês vão ver o que ela fala para as mulheres fazerem com o capital erótico, enfim. O poder de barganha que ela tem por ser bonita, por se vestir bem, por ser gostosa, enfim. É algo sensacional. Prever coisas do futuro. É interessantíssimo. Mas voltando aqui ao assunto, foi isso. O que eu imagino que deve ter acontecido é que ela foi conversar com os nego e quando descobriu mesmo que tinha filho, o cara, também um, se ele tiver outras mulheres no pente, ele vai abrir mão. É óbvio. Tem cara que esculacha? Tem cara que esculacha. Não vou mentir. E aí, sei lá, não acho que deva ser nesse caminho, né? Porque o caminho é... Aí o esculacho realmente, não precisa ofender, né? A bem da verdade. Só que a crítica, na verdade, é pelo fato do preconceito, vamos pôr assim, entre aspas, com mãe solteira. E que tem com pai solteiro. E como tem com gente gorda, como tem com gente pobre, ou com infelizmente tem racismo. Por quê? Mas, ah, gente, por que isso ocorre? Gente, desculpa, querendo ou não, a nossa sociedade tem um padrão, algumas coisas, né? Que te agrega mais ou menos valor. Ter filho, hoje em dia, tanto homem quanto mulher, eu acredito, por mais que mulher, ah, fale que seja mais estigmatizado, mas eu também vejo um pai que realmente cuida do filho, também sendo podado, né? Porque a mulher quer sair, quer balada, quer não sei o quê, e tem a mãe da criança que às vezes vai ver o filho. Então, o mesmo... O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Imagino que é... Que mais ou menos ocorra a mesma coisa. E... Mas ela... É aquela coisa, a mulher, ela não aceita que o seu poder de barganha caia. E assim, relativamente caia, porque tomou 87 métricos, pelo amor de Deus, pô. Caramba, imagina você, hein? Meu amigo confrade aí, mediano, né? Se fode aí pra ganhar um salário mínimo e meio, né? Malemar frequenta uma academia, toma uns goró de leve. Imagina você, hein? 87 mulheres por dia a fim de conversar contigo, meu querido. Fala aí, não tá bom ou não tá? Ah, mas tem uns que vai te chamar de escroto, quando falar que você, né? É. Curte aí, né? Ouvir umas coisas trash, né? Vai falar que... Você vai falar que... Vai chamar a mulher lá pra ver um bradoc, né? Na sua coleção. E aí a mulher não vai curtir, vai te chamar de idiota. Mas tá bom, mas vai ter umas 30 ali que vai curtir ver lá ver o baradoc contigo. E a coisa vai desenrolar, sabe? Imagina, hein? 87 metros por dia. Mas nem o Spider que fala que a cara do Leo Stronda consegue isso, cara. Então, porra... Não, mas assim, gente, vocês estão entendendo que, assim, no fundo, ela tá reclamando desse preconceito, que até vale a reclamação dela. Eu não vou desqualificar. Eu não vou desqualificar. Mas, puta que pariu, porra, você consegue 87 metros por dia. Que merda de barganha que você tá perdendo, mulher. Ai, mas... Ele só fala, ele tem preconceito. Sim, e assim, acredito sinceramente, como a própria notícia disse, não foram todos, eu acredito sinceramente que foi uma minoria. Porque eu vou dizer uma coisa, meu, a... Infelizmente, o nosso sexo, né? É, velho... Puta... Vai ter o pessoal babaca que vai falar um monte, vai ter o pessoal que não liga, vai ter o pessoal que liga, vai lá só pra fazer um... um love, e depois vai seguir seu caminho. Tem de tudo, puta que pariu. Isso que... É que eu fico puto. É que eu fico puto. Eu sei. O problema é que... É, eu tô revoltado aí, mas o problema é que... Girou um furdo na internet, feministas ficam revoltadas, que consideram o preconceito isso, que mulher, quem se empoderar a isso, quem discrimina a isso. Porque com o tempo, com esse marxismo cultural aí, isso aí vai... Vai dar merda. Tipo assim, você não pode... É... Não querer um tipo de mulher e você vai ser ressachado de machista, opressor, essas coisas. Não, e... E digo mais, né? Vamos assim, né? Que nem polichope. E não é só isso. É... É aquela coisa, né? Feminismo no rabo dos outros é refresco. Porque eu tenho quase que convicção. Quase. Quase que convicção. Não afirmo isso com toda certeza que não dá, né? Se essa mulher aí, não prestei atenção se ela tem um menino ou uma menina. Quando esse... Essa criança crescer, virar um adulto, né? Lá no seu alto, nos seus 20 anos, e ele se apaixonar por uma mulher de 36, 37 com dois filhos pra criar, eu quero ver se essa mãe vai apoiar esse relacionamento. Não digo nem porque a pessoa é ruim, sabe? Mas é que pelas dificuldades que isso vai gerar pra esse jovem, né? Que ela sabe, pô, mas ele vai entrar na faculdade, vai conhecer uma menina melhor, sabe? Gente, desculpa, é aquela coisa que atira a primeira pedra, sabe? Fica difícil. É difícil. E assim, aí a mesma coisa, talvez, uma menina de 20 anos que se apaixona por um cara de 38 com dois filhos e com a esposa no pé. É complicado, gente, aqui, é porque nós estamos falando da dificuldade de sedimentar uma família, eu estou falando assim, de uma coisa séria, uma coisa duradoura, né? Um sexo casual não tem compromisso nenhum, então pode ter 10 filhos que não tem problema, tanto homem quanto mulher. o problema é que estamos falando de algo que realmente dificulta, dificulta a construção de uma família. É possível? É possível. E vou dizer uma coisa, a maioria não liga. Se gostar da mulher ou do homem, não liga para a questão de filho. Ah, mas tem preconceito. Vem, gente, tem gente que tem o critério de não gostar de alguém que tenha filho, justamente pela proximidade do ex, justamente pela é difícil criar uma criança ou um adolescente, principalmente quando você não tem autoridade de pai e mãe, sabe? É complicado isso. Não dá para exigir. É óbvio. Tem nego que é sem noção e sai xingando, mas como tem mulher também sem noção que zoa homem, fala que tem pito pequeno, fala que é horrível, que é gordo, que é fudido, que é buceta, enfim. Tem também, caramba, e eles tomam, eu fico puto, eles tomam essa porra dessa notícia e colocam como se fosse a regra geral, os homens são isso. É, exato. Os homens são aquilo. Gente, desculpa, primeiro, o relacionamento com alguém que tem filho é dificultoso tanto para homem quanto para mulher. Eu, particularmente, do jeito que eu estou hoje, não teria nada sério no sentido de namorar. Ah, assim, algo casual, tudo bem, algo casual, dá até uma força aí para a guria aí em questão, não seria problema se eu fosse solteiro, né? Mas, assumir, isso eu não faria. Não faria. Eu tenho, mas aí a mulher também virou uma leprosa. O problema, o problema, é que quando você vai pegar para ver, essa mulher ainda tem um poder de barganha muito alto, que, tipo, a maioria dos homens jamais sonharia em ter um negócio desse na vida. E isso não é falado. Que, porra, tem homem, tem cara que eu conheço que você olha na cara do cara e vê a virgindada brotando na cara. Que passa dois, três anos sem fazer nada. Sem ter carinho de mulher, entendeu? Porra, é foda isso. Ninguém comenta sobre o deserto sexual, o deserto amoroso masculino. Porque, realmente, esse princípio de pareto lá dos 20 e 80, né? Quem é da real sabe, né? Quem curte Silvio Coeric sabe do que eu tô falando. Eu acho, sinceramente, que já tá rumando pro 90 a 10. Tá aumentando essa porcaria. Esse gargalo. Pô, diminuindo, né? E, porra, isso não é falado, caramba. Isso não é falado. Quer dizer que hoje, se você não for malandro, se você não for um puta de um cara extrovertido, após os 24 anos, principalmente aqui em São Paulo, se você não tiver carro, meu amigo, você tá fudido. Se você for gordo, que nem eu sou gordo, é que eu, porra, vou casar, enfim. Eu sou da aula sonho de noiva, tá? Pra quem não sabe. Com muito orgulho, entendeu? A aula cafajeste que me perdoe e a aula puteiro Sdelol, da qual eu pertencia uns anos atrás, também me perdoe a dissidência. Mas, voltando aqui, você não ter carro é foda. quantas e quantas, quantas periquitas aí, poxa vida, que podia ter traçado e não dá porque entrar num motel de pé dois não, né? É algo que é muito classudo pra mim. Não dá pra fazer um negócio... Beleza, mas aí tá no assunto aí, vai lá. É, mas voltando, vamos concluindo aqui a amarração. Porra, dela ter reclamado os caras que xingou ela sem motivo, tipo, porra, gratuitamente, é óbvio, né? Nós não vimos a conversa por inteiro, né? Você vai lá na notícia, só tem os trechos do xingamento, então eu não sei como é que virou aquilo. Mas tá errado, porra, não dá pra xingar alguém, tipo, a torta é direito, isso não se faz. Agora, ela falar que tem homens que realmente não querem namorar ela por ser mãe solteira, ela deveria botar um pouco a mão na consciência. Olha aqueles que só falam, olha, eu não quero, tá? me desculpa, porque falar, poxa, realmente, é algo que ele entende que vai dar um trabalho, vai dar um esforço, né? Que muito provavelmente também, ela tenha mirado nos alvos maiores, né? Dos caras mais destacados. E que puta que pariu, esses caras não vão querer mulher assim, entendeu? Não vai, não vai querer, entendeu? Ter um filho é uma responsabilidade, e tanto pra pai também, pai que que abandona filho, é um filho da puta, também não mereceria o carinho de uma mulher, e muitas vezes eles recebem, entendeu? Pai é pai, tem um papel bem específico na vida do ser humaninho, né, que ele botou no mundo. Então tem que criar sim, entendeu? E tem mulher que também não aceita a filha dos outros, o filho do casamento, que pertence a outro casamento. É a mesma coisa. Ah, mas a sociedade tem estigma com a mãe solteira. Olha, eu sinceramente, hoje, 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 os dias de hoje, eu vejo sinceramente muita mãe solteira se virando, e muita mãe solteira tendo apoio da família. Inclusive, muita mãe solteira que deixa o filho pra avó criar, e vai sair pra balada, e tá dentro de um. Tem as responsáveis também. Então não dá pra generalizar que, ah, é por preconceito que eles não me aceitam. Não é bem preconceito. Se ela falasse, porque eu sou negra, aí sim eu falaria que é por preconceito. Porque a cor de pele não influencia em porra nenhuma. Mas a questão de ter um filho já, e é uma responsabilidade que fatalmente é compartilhada quando você entra num relacionamento, isso sim é pesado. E isso geralmente é um fiel, né, que desequilibra a balança. Então não acredito que seja por preconceito, mas que seja uma questão de você pensar num relacionamento a longo prazo. E mais uma vez eu vou repetir a coisa que eu falei no vídeo inteiro. 86 metros do dia. Puta que parei, tá reclamando? Caramba, essa mulher recebia 150 quando eu era solteira, com tudo durinho, tudo em cima? Não é possível, gente, pelo amor de Deus. 87 metros por dia, durmam com essa, meus amigos, durmam com essa. E é isso, infelizmente é isso. Bom, já meteu a real em tudo aí, então é isso aí, obrigado por ter escutado, dá aquele like, se calhar, se calhar, dá uma força aí, até breve. vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.